Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é terça-feira e a semana começou com uma baixa importante para o governo e com esse mesmo governo fazendo as lambanças políticas como já é de praxe. Agora vamos por partes. Ontem o PMDB abriu a porta para deixar o barco dos aliados. Nos bastidores, essa notícia já era dada como certa, já falamos sobre isso. Desde que Temer assumiu a articulação política e lembremos que ele assumiu pura e simplesmente porque Dilma não tinha quem colocar, ele já começou a ser imediatamente boicotado por gênios como Aloysio Mercadante da Casa Civil e sua turma. O vice é hábil, sabe fazer articulação política de bobo, não tem nada, tem competência para tal e por isso mesmo foi fuzilado internamente. Na prática, Temer não quis ser só o garçom como os antecessores foram. Para os mais próximos, o vice-presidente reclamava muito, dizia que estava cansado de ser desautorizado, de ter o tapete puxado. No fundo, no fundo, Dilma havia nele um mal necessário por um tempo, mas o considerava e ainda o considera uma ameaça. Oficialmente, o Temer deixa o dia-a-dia da articulação política e faz só a macro-articulação. Agora vem cá, num governo que não tem nem a micro-articulação, imaginem a macro. Claro que ele publicamente dourou a pílula, porque é diplomático, mas na prática Temer pulou fora das funções que ocupava e ao mesmo tempo virou a ampulheta para um possível e provável afastamento do PMDB do governo e um rompimento com o PT. Até parece estranho porque Temer é o vice-presidente da República e teoricamente os partidos são aliados, mas bem teoricamente. O PMDB já anda as turras com o PT faz tempo e se oficialmente não dá para romper de uma vez por todas com Dilma agora, dá para romper com o partido de Dilma. Temer deu liberdade para a bancada do PMDB afiar as unhas e atacar. É, o PMDB comprou uma passagem em aberto, sem data marcada, para primeiro deixar na primeira estação o PT, na segunda estação virar oposição de fato e lá no ponto final deixar o governo. É óbvio que se for conveniente para o partido e se o governo continuar nessa mesma trilha, a trilha do abismo. Tudo vai depender do desfecho político da presidente mais rejeitada da história. Agora vamos pensar um pouquinho. Se Temer não está mais na articulação política, Quem vai segurar os mais raivosos da Câmara dos Deputados, por exemplo? Eliseu Padilha? O ministro da Aviação Civil, braço direito de Temer, que assume a articulação tampando o sol com uma peneira enorme? Pode até ser, gente, mas por poucos dias. Porque no começo de setembro, Padilha também pula fora. É um angu de caroço daqueles. E para deixar o cenário político ainda mais denso e mais tenso, começa uma briga de foice por espaço. Uma briga fomentada pelo próprio governo. Acreditem, não há limites para os tiros no pé. Os partidos, inclusive o PMDB, vão disputar a tapas as cadeiras que sobrarão depois da reforma ministerial. A tal reforma anunciada por Nelson Barbosa ontem, que agora, como ministro do Planejamento, vai planejar a tal reforma. É isso aí. O ministro disse que vai cortar 10 dos 39 ministérios, mas não disse como. Porque nem ele, nem a presidente, tem a menor ideia de como fazer. Eles não planejaram nada. Uma reforma ministerial, a gente bem sabe, em geral, é anunciada quando está tudo prontinho. É só para tirar foto. Mas Dilma gosta de fazer diferente. E fez. Agora, cada legenda pensará no seu próprio umbigo. E que cada um proteja as suas canelas. E para fechar, vamos à boa e velha matemática. Uma reforma ministerial, que a presidente e seu núcleo político não sabem como vai acontecer. Uma base aliada, moída, desalinhada. O afastamento do vice-presidente da República e do PMDB, do PT. É igual um governo em fim de feira. Na Xepa. Aqui em TV, jtvdveja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para. A gente se vê às 5 da tarde.